Fala pessoal, tudo certo? O canal Caju Tricolor na área, o Grêmio se reapresentou na manhã dessa segunda-feira no CT Luiz Carvalho. Tem muita novidade, tem muita imagem, tem ausência, tem jogador voltando ao time. E a gente vai explicar tudo isso pra vocês a partir de agora aqui no canal. Então se você é novo, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo e claro, compartilha este canal com seus amigos já passando dos 25 mil inscritos. Então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha desde já. Pessoal, vamos falar sobre o treino de hoje do Grêmio, porque o Grêmio se reapresentou hoje por volta de 10 da manhã no CT Luiz Carvalho e desde o início do treino já teve algumas coisas diferentes, tá? Primeiramente, o treino estava marcado para as 10 horas da manhã e teve um atraso de exatamente 42 minutos, tá? Ou seja, cerca de 40 minutos. O técnico Renato Portaluppi, juntamente com seus auxiliares e também o grupo de jogadores, ficaram na parte interna do CT. Causou certo espanto, mas depois veio a informação pra gente de que o técnico Renato Portaluppi sentou com os jogadores e mostrou para os jogadores erros cometidos na partida contra o Santos. O Grêmio perdeu de 2x1, de virada, cometeu muitos erros individuais e erros coletivos também, mas a ideia desse atraso foi justamente sentar com os jogadores, mostrar o que estava sendo feito de errado e uma cobrança muito forte em cima do grupo de jogadores lá no CT antes do treinamento. Uma cobrança muito forte no sentido de mudança de postura, de mudança de atitude para o Grêmio tentar voltar a vencer no campeonato, vem aí de alguns resultados negativos, principalmente contra Vasco e Santos, eram duas derrotas que não estavam no planejamento do Grêmio. Bom, depois disso teve o aquecimento, os jogadores fizeram aquela tradicional roda de bobinho, mas as principais novidades do treino começam a partir de agora. E acontece, primeira notícia boa, Kahneman. Kahneman que estava fazendo trabalhos físicos, individuais nos últimos dias, estava fazendo apenas corridas em torno do gramado, e dessa vez participou normalmente com todo o elenco do Grêmio. Com isso, cresce a possibilidade dele atuar diante do Cruzeiro. No próximo domingo, 4 da tarde, ainda tem o treino de sexta, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado, né? Falei de sexta, mas de terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então tem ainda a semana toda de treinamentos para o Kahneman ser avaliado pela comissão técnica para ver se ele já vai ter condições ou não de jogo. Tudo indica que sim, ele participou normalmente da atividade, como você pode ver na imagem, ele teve aí uma proteção, né? Fizeram uma atadura ali para evitar um choque, um contato, alguma coisa, aonde tem o curativo, a cicatriz, ali onde vai ficar a cicatriz. E a partir disso, já vai treinar normalmente com o restante do elenco, está totalmente recuperado da cirurgia que fez na mão. Bom, não tivemos outras grandes presenças, a única presença mais positiva que a gente teve foi também a do Jonathan Robert. O Jonathan Robert não participou com os jogadores ali, né? Aqueles trabalhos técnicos que a gente vai mostrar depois, mas ele já fez corridas em torno do gramado. Jonathan Robert estava se recuperando de uma lesão no joelho, ficou totalmente recuperado, foi liberado pelo departamento médico, participou de cerca de duas semanas aí com treinamentos com bola, e aí teve um edema na coxa, o que é muito normal para jogadores que retornam de graves lesões, tá? O jogador fica um tempo parado, muito tempo parado, volta a trabalhar com bola, volta a fazer trabalhos técnicos, se lesiona justamente pelo longo tempo de inatividade. Então ele está fazendo trabalhos físicos, tendência de que na próxima semana já volte a treinar com bola e aí sim iniciar um processo para ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Agora vamos partir para notícias ruins, né? Notícias nem tão positivas assim antes da gente falar sobre os trabalhos feitos dentro de campo e mostrar mais imagens para vocês. Dois jogadores foram ausência do treinamento de hoje, João Pedro e Fábio, né? Os dois laterais direitos. O João Pedro sentiu dores musculares, não é lesão, tá? Não é uma lesão confirmada, ele teve dores musculares, e aí por conta disso ele nem foi para o campo. Ficou hoje fazendo todo o trabalho dele na academia, lá na parte interna do CT, justamente para diminuir esse desgaste, diminuir essas dores, e a partir de amanhã ou quarta-feira fazer todo o seu trabalho. Aliás, amanhã ou quinta-feira, né? Terça-feira é hoje. Então ficou na academia hoje, fez trabalhos físicos, e aí a partir de agora nos próximos dias, se não sente dor, já vai partir para os trabalhos de campo. A outra ausência que foi o Fábio, essa sim um pouco mais grave, inclusive a tendência de que já não fique para o jogo contra o Cruzeiro à disposição. O Fábio teve um quadro de Amidalite, sequer foi para o CT Luiz Carvalho, ficou em casa, foi liberado pelo Departamento Médico, será reavaliado nos próximos dias. Então, já começa-se a desenhar um time para encarar o Cruzeiro. Bruno Vini volta, Kahneman volta, Vilha Sante volta, Soares volta, tem a suspensão do Reinaldo, né? Que é o lateral esquerdo, deve jogar o Cuiabano por ali, mas o Reinaldo já vai começando a ter um desenho de time mais montado para o jogo contra o Cruzeiro. Falando agora da parte tática, da parte técnica do treino, depois que foi feito o bobinho lá, a gente vai botar as imagens agora aqui para você, o time do Grêmio fez um trabalho de toque em campo reduzido, né? Justamente, como é um trabalho de reapresentação, não tem uma carga tão forte como seria um treinamento tático em si, ou um coletivo, né? O técnico Renato e a comissão dividiram o elenco em dois grupos, um de cada lado do campo, e aí fizeram trabalhos de toque em campo reduzido. Então, boa parte do treinamento foi isso, né? Um trabalho mais técnico, justamente para soltar a musculatura dos jogadores, e aí a partir de amanhã, no jogo contra o Novo Hamburgo, o Grêmio vai fazer amanhã, 10h30 da manhã no CT Luiz Carvalho, aí sim a gente vai ter uma maior noção, e também os jogadores vão ter uma carga maior de intensidade, né? Uma simulação de jogo ali, a tendência é de que alguns jogadores de reservas participem, Jeromel deve participar também, então vai ser uma atividade mais clara para a gente entender o que o Renato pensa sobre o elenco para essa próxima partida contra o Cruzeiro. Na segunda parte do treino, até um pouco antes dessa segunda parte, o Cristaldo e o Carbajo saíram antes, tá? Então foram poupados aí da metade final do treinamento, foram para a academia, teve mais um trabalhinho ali de uns 5, 10 minutos, e depois disso, na segunda parte do treinamento aí, todos os jogadores que foram titulares no jogo contra o Santos, ou seja, Gabriel Grando, o Fábio estava com a Midalite, então Rodrigo Ali, Bruno Alves, o Reinaldo ficou porque foi expulso, enfim, todos os jogadores que foram titulares diante do Santos, eles foram para a academia e os reservas, e o Reinaldo, que foi expulso contra o Santos no domingo, ficaram fazendo um trabalho com um grupo só, então foi um trabalho de 13, 14, 15 jogadores ali, e foi também um trabalho de campo reduzido, com um toque, dois toques, simulando ali um jogo aproximado, né? Os jogadores se agrupando ali no local, trocando passes, depois viram para o outro lado do campo, fazem um trabalho também ali, então foi mais uma espécie de soltar de fato a musculatura dos jogadores, então o treinamento foi basicamente esse, mas a gente teve boas notícias, teve a volta do Kahneman, Jeromel deve participar do jogo treino amanhã, hoje participou mais ou menos normalmente do treino, fisicamente parece não ter grandes problemas, é uma questão mais de confiança mesmo, e, claro, a falta do Jonathan Robert aos trabalhos de campo, né? Como eu disse, o Fábio é um desfalque que muito provavelmente vai ficar fora do jogo contra o Cruzeiro, o João Pedro dores musculares não deve ter problema, e agora, como eu disse, amanhã, na parte da manhã a gente vai ter o jogo treino contra o Novo Hamburgo, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio vai aí dar rodagem para os jogadores reservas, para jogadores que não tem tanta oportunidade para eles manterem o ritmo de jogo, e aí a gente vai ter uma noção maior do que o Renato pensa sobre quem é titular, quem é reserva, quem não está sendo aproveitado, e se o Jeromel desempenhar bem, se o Jeromel não sentir dores, aí muito provavelmente está na hora já, muito provavelmente deve retornar no jogo contra o Cruzeiro, tá bom? Então, quem achou do conteúdo do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, deixa o like, compartilha e tamo junto. Beijo, abraço, valeu, até a próxima, tchau!